Essa é a hora pesquisa Vejo alma se matando atrás de três, feitei de cinco Marca no sustento o peso que tem no meu cinto Drogas me confortaram quando eu sentia dor É que eu sou diferente desses fake, eu sou distinto E hoje o que conforta é dar minha bio, ganha boa Drogas, armas, tô no filme do Acapone Pra fazer dinheiro, tô virando a madrugada Notas, asas, polo de tocar no fone Eu penso no futuro que o resto não importa Uma porta abre, outro ciclo se completa Tudo é singular como voada borboleta Então não se limite em tudo que tem na sua tela Pra mudar de vida eu tô usando uma caneta Longe do inferno eu tô bem melhor Tudo tem seu preço, isso já foi pior Derrubo essas peças no efeito dominó Diabo tá de prata, não é Cristian Dior Eu falo de amor, já faz muito tempo Fumando uma flor, tô sem sentimento Fecha essa janela que eu não gosto desse vento Essa ponte tá fedida, fede mais do que o incenso Eu olho pro lado e o hater tá feio Seu único trip é nariz escorrendo Passando vergonha que seus mando tá vendo Na minha área só minha gangue tá vendendo Tudo que eu fiz eu tô vivendo Tudo de errado que eu fiz eu tô sabendo Notas que vici eu tô vendendo Vejo alma se matando atrás de três, pertei de cinco Marca não sustenta o peso que tem no meu cinto Drogas me confortaram quando eu sentia dor É que eu sou diferente desse fake eu sou distinto E hoje o que conforta é dar minha bio ganha moa O Zin tá dropado, berdo de pecocete Bebê que é mole, pede fazendo boquete Fernando Vale, Shatter com ti Eu sou tatuado e é bebê que tem feitiche Não é maratona, mas meus mano tá correndo E com a fresh montana, muita grana faturando Minha bebê é gostosa, com ela tô transando Não parei seis K bebendo até jantando Longe do inferno e eu tô bem melhor Tudo tem seu preço, isso já foi pior Derrubo essas peças no efeito dominó Diabo tá de prada, noi Christian Dior Longe do inferno e eu tô bem melhor Tudo tem seu preço, isso já foi pior Derrubo essas peças no efeito dominó Diabo tá de prada, noi Christian Dior Tudo que eu quis eu tô vivendo Tudo de errado que eu fiz eu tô sabendo Notas que vici eu tô vendendo Vejo alma se matando atrás de três, feita e de cinco Marca no sustento o peso que tem no meu cinto Drogas me confortaram quando eu sentia dor É que eu sou diferente desses fake eu sou distinto E hoje o que conforta é dar minha bio ganha moa Essa é a hora, Pepito Que aí Que aí Que aí E aí Que aí